Olá então, tudo bem com vocês? Caminho está tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje eu vim vos ensinar a fazer esta maquilhagem para utilizarem com batom lilás. Bem gente, eu já vim com as minhas sobrancelhas preparadas como eu normalmente faço e nós vamos então fazer uma maquilhagem para combinar com batom lilás. Para quem acompanha os meus vídeos sabe que eu comprei este batom no AliExpress e ele é assim um lilásinho, uma cor que eu não tenho na minha coleção e por isso mesmo eu decidi hoje fazer uma maquilhagem para utilizá-lo. Eu apliquei corretivo na minha pálpebra e agora nós vamos começar então com esta paleta com um tom de roxinho mais clarinho. Eu vou fazer um esfumado bem simples no olho e eu achei que o roxinho era uma boa cor para utilizar porque ia ficar depois no final muito bem com lilás. Eu aproveitei e já apliquei aqui assim na nossa pálpebra móvel porque é para ficar uma coita só. Gente, este é um vídeo para... não sei... adiciam-me fazer. Se vocês um dia quiserem fazer uma maquilhagem para combinar com alguma coisa lilás já sabem, tenho aqui um vídeozinho. Agora eu vou então iluminar abaixo das sobrancelhas com este iluminador da Leticia Well. Vou voltar com o pincel de esfumar e esfumar aqui assim a não ser sombra para não ficar uma marcação do iluminador. e vou fazer um eyeliner. Eyeliner feito! E agora para nós darmos uma diferenciada na nossa make eu trouxe então o meu eyeliner de glitter. nós vamos utilizá-lo no cantinho interno do olho e também abaixo do nosso eyeliner. Nós vamos então traçar um tracinho aqui assim. E vou aplicar também aqui assim no cantinho interno para fazer um ponto de luz. Fiz aqui os tracinhos e agora vamos então passar para a pele. Vou aplicar o corretivo e também o BB Cream da Leticia Well. Ele é um BB Cream que foi bem, bem baratinho e é muito, muito bom. Eu fico com um aspecto muito bonito principalmente em vídeo. Já existe aqui um vídeo a falar sobre esse BB Cream. Eu vou deixar aqui o linkado nos cortes para vocês assistirem. E aí Tchau. Agora e antes de selarmos a pele, eu vou então fazer a parte de baixo do olho. Eu vou utilizar o mesmo lilás que nós utilizámos, bem claro. Depois sim, vamos então selar a pele com um poço. Agora eu vou então contornar o rosto. Agora eu vou aplicar o iluminador e nós vamos utilizar o mesmo da Letícia Well, que nós utilizámos no início da maquilhagem para fazer a iluminação abaixo da sobrança. Eu vou começar aqui pelo topo do meu nariz. Vou iluminar também aqui no arco do cupido. Aqui assim no queixo. E nas massas do rosto. Bem gente, hoje nós não vamos ter blush porque eu não sou uma grande apreciadora. Então este passo nós vamos deixar de lado. Vamos então fazer a aplicação do rímel, que é o da Outdoor Girl. Foi a minha irmã que me ofereceu e ele é um rímel muito bom. Com o rímel aplicado eu vou então passar um gelzinho nas minhas sobrancelhas para os pulinhos ficarem bem no sítio. Eu gosto muito de utilizar este tipo de geles, tanto o incolor como com cor, porque eles deixam os meus pulinhos bem no sítio certo e eles são bem bem rebeldes. Então normalmente estão sempre para fora da minha sobrancelha. Bem gente, feito isto, vamos então passar para o nosso último passo e um mais importante que é o nosso batonzinho lilás. Música Música Bem gente, foi este o resultado. Bem gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o vosso like, subscrever o canal, ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Aqui ao lado vai aparecer o meu último vídeo e por isso assistam. Não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas e tchau!